Oi, aqui é Flávio Baronez falando, vou dar uma dica de um canal de youtuber pra vocês seguirem, tá? A Tamires Rodrigues, ela faz vários vídeos super bacanas e eu tenho certeza que vocês vão gostar do conteúdo. Então vai lá, dá esse engajamento pra ela. Beijo! Oi, tudo bem? Hoje eu vou ensinar pra vocês uma maquiagem para você que não tem tantas maquiagens assim, mas quer se maquiar. E é muito fácil, tá bom? Você vai ter pouco trabalho. E vamos começar. Vou dar pra minha mãe um pouquinho de maquiagem. Vou mandar um beijo pra tia Sônia, tá? Que me deu essas lindas maquiagens pra mim e pra minha mãe. Muito obrigada. E aí a gente vai precisar preparar a pele primeiro. Se vocês não tiverem uma base, vocês pegam isso mesmo, gente. Talco Barla. Aquele talco, né? Que vocês... Que tem por aí pro supermercado, você vai passar. Aí você vai pegar... Um blush, né? Que... Você não vai jogar isso fora, né? Quando acaba o blush ou acaba o compacto, vocês jogam fora. Não joguem que vocês vão colocar o talco Barla aqui, ó. E aí tem a esponjinha também. Vocês não jogam fora. E vocês vão passando o talco. Isso mesmo, gente. Passem talco no rosto de vocês. Sabe por quê? Porque o talco, ele vai ficar igualzinho um pó compacto porcelana. É isso mesmo, gente. Tocco Barla porcelana. Aquele... Aquele compacto que tu quer tão caro, né, gente? É um dos mais caros que tem o próprio porcelana. É o compacto porcelana... É um dos compactos mais caros. Então, você... Pra não ter tanto trabalho, você pega, né? E esse pincel também. E, assim... Aí vai passando. O talco... Não precisa passar tanto se você não quer essa cara muito pálida. Mas passa um pouco, né, pra... Pra tirar um pouquinho das manchinhas, das espinhas, marquinhas de espinhas. Aí você passa um pouquinho. Marquinhas de sal, essas coisas. Passa em cima dos olhos também, assim. Mas fecha os olhos. Isso. Passa embaixo também dos olhos, assim. E mais fecha os olhos. O talco, ele é perfumado, então... A pessoa que fica bem pertinho do seu olho, você vai sentir um aroma, assim, bem cheiroso. Porque ele já vem perfumado. Tira todos os vermelhinhos, se você tiver vermelhinho no seu rosto. Tira tudo, porque o pó... Ele tá a ser feito mesmo de porcelana. Pronto, gente. Agora, a gente vai pegar a sombra. Vocês escolhem uma sombra legal. Deixa eu ver aqui, que eu vou pegar. Tá um pouquinho difícil. Eu vou abrir mais um pouquinho. Deixa eu ver aqui. Eu vou pegar só mais um pouquinho escurinha. Aí você passa com os seus dedos mesmo. E aí eu tô com o meu espelho aqui também. Eu vou pegar aqui. E aí eu tô com as coisas mais perguntas. E aí eu tô aqui. Pronto. E agora eu vou pegar o pincel, você pega um pincelzinho e vai esfumar. Essa sombra aqui, ela é meio inverteada escura, sabe? Meio inverteada. E não importa se manchou, porque você vai passar um pouco mais, um pouquinho de pó com o pó, de talco. Talco barba. Eu tô até fazendo propaganda aqui, eu nem deveria, mas tô falando. Porque o talco é bom mesmo. Bom, agora... Deixa eu ver aqui... Olha como tá ficando bonita, gente. Aí, a gente vai fazer agora... Vocês que não tem batom em casa, eu vou ensinar pra vocês de novo. Vocês vão pegar esse protetor labial. É... Vocês têm que passar... Se vocês não quiserem passar protetor labial, passa o... Se vocês tiverem, né? Gloss labial, se vocês tiverem... É... Um brilho labial, vocês passam. E aí vocês vão pegar a sombra de olho de novo, né? E eu vou ensinar vocês a fazer um batom azul ou verde, se vocês quiserem. Eu vou ensinar a fazer o azul agora. Pra quem quer... Fazer um... Uma boca azul... E não tem batom azul, né? Você pode fazer com sombra de olhos. Isso mesmo, sombra de olhos. E aí você vai... E você vai pegar o pincel... O mesmo pincel que você fez, né? Não importa. Pode escolher uma sombra azul que você quiser aqui. Eu vou escolher... Duas sombras. Eu vou escolher essa e essa. E vai passar na boca. Não importa. Os lábios. Os lábios. E vai quentando. Você pode abrir o chão. E vai passar na boca. Um processo vale a Vamos lá. Amém. Estão vendo gente? Tanta gente gastando dinheiro A comprar batom colorido Caríssimos Vocês tem Vocês tem a fórmula na mão de vocês Que é a sombra De olhos Vocês podem fazer batom também gente Agora Se você for mais Vamos lá Vamos lá Agora Vamos lá Vamos lá Viram, gente? O mesmo é feito. Não importa se borrar um pouquinho, porque você vai passar o pó compacto. Viram, gente? Batão azul. Se você quiser fazer sombra verde também, que tá bonitão essa maquiagem, pode fazer de qualquer cor que você quiser. Só passar sombra de óculos na boca. Agora, vamos passar um pouquinho de blush, né? Mais pra compacto, por cima do blush. Se você quiser passar sombra de óculos vermelhando pra fazer de blush nas bochechas, na maçã do rosto, você pode passar também, tá, gente? E agora? Vamos passar lápis de olho. Mas eu não vou passar o lápis nos olhos, eu vou pegar o lápis de olho e fazer a sobrancelha. Só um pouquinho, pinzar um pouquinho. e pentear as sobrancelhinhas. E pentear as sobrancelhinhas. E sobrancelha. E esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, se inscreva no canal, deixe like, compartilhe com seus amigos e curta muito, tá? Beijinhos e tchau, tchau pra você! Tchau. Tchau. A CIDADE NO BRASIL